Quase pintou um namoro entre nós, hein? É bem que não chegou a esse ponto, né, Gabriel? Somos ambos botafoguistas. Com amor pela bandeira aí, o alvo branco. Exatamente. É bom ver o quase remunerado. Não, o alvo dele, Gabriel. Peraí, desculpa, o alvo dele. Foi não, Gabriel? Duas perguntas rápidas. A primeira, o senhor cogita não ir a algum debate para além de razões médicas, há alguma outra razão para o senhor não ir aos debates? Existe a possibilidade de seguir estratégia. Eu estou vendo o Haddad me desafiando agora, né? Quero que você diga o que fez 28 anos dentro do parlamento. Eu responderei a ele. Não roubei ninguém, Haddad. Eu partilho com o Haddad, enquanto ministro da Educação, daquele tal kit gay. Nada contra os homossexuais. Cada um vai ser feliz da maneira que bem entender. Mas em querer impor nas escolas precocemente que as crianças despertem para o sexo, não, Haddad. Haddad, eu queria fazer uma pergunta para você. Você, presidente, você aceitaria que o crime organizado continuasse como Haddad dentro dos presídios? Eu vou debater o quê com o cara que nem poste é? É um fantoche, é um pau-mandado. Agem como o Carvalhão. Agem como o Carvalhão. As coisas do PT agora são verde e amarela. Eu ouvi o Haddad falando em família. Eu ouvi o Haddad falando em Deus. Eu fico com vergonha. Ele está cumprindo a risca que o Lula manda ele falar. A Haddad não é de esquerda. A Haddad é de direita. A Haddad agora... A Haddad agora que é posse de arma de fogo. O Dua pegou as bandeiras. Bem-vindo. Tomara que ele tenha sido curado de verdade, né? E não por um tempo. Diz que bandido não se aposenta. Tira férias. A Haddad está de férias. E o Haddad está contigo, José. Quarta pergunta. Folha de São Paulo, Talita. Pessoal, pessoal, olha só. Vamos respeitar a liberdade de imprensa. Vamos... Vamos respeitar as diferentes linhas editoriais que existem. Isso se chama democracia. Estamos aqui para chegar ao poder pela via democrática sem hostilizações, por favor. Obrigado, Pedro. Candidato, boa tarde. Aproveitando a recepção que eu tive aqui, isso a gente tem visto em alguns atos do senhor. Eu queria um posicionamento do senhor a respeito da imprensa. O senhor tweetou hoje, imprensa lixo, insinuou que a imprensa que teria inventado esse ato de violência na Bahia em que um campoerista foi assassinado. O senhor acha que isso não contradiz o senhor dizer que defende uma liberdade de imprensa e que é contra o discurso de ódio. Eu queria um posicionamento de seu serviço. Primeiramente, eu gostaria que a Folha de São Paulo, para mostrar que é uma imprensa séria, de verdade, publicasse com letras garrafais que a senhora Valderice, que mora na Vila Estóia de Mambucaba, de Instituto Henrique do Reis, quando vocês a acusaram de ser fantasma, segundo o boletim administrativo da Câmara dos Deputados, de 20 de dezembro do ano passado, ela estava de férias até o final do mês de janeiro. Isso chama-se responsabilidade. Humilharam uma senhora filha de negros num local pobre. Então, vamos lá. Lamento o episódio ocorrido na Bahia. Pelo que eu vi agora, o assassino, e não pode ser outro tratamento para ele, dizendo que o motivo não teria sido uma briga política, teria sido outros problemas, mas não interessa qual o problema. não podemos admitir esse tipo de crime, ou melhor, crime nenhum. E se porventura, ele nega que tenha sido por questão política, e se porventura tenha sido uma pessoa que votou em mim, logicamente não vai votar mais agora. Dispensamos esse tipo de voto. não queremos a violência. E quem quer ser, tenha votado em mim ou não, cometer um crime, vai ter que pagá-la. Agora, não fique nesse fake news, porque se o meu pessoal disseminasse o ódio, afinal de contas, quem levou a facada, fui eu. Quinta pergunta, Estadão Gabriel. Boa tarde, candidato. Eu queria perguntar para o senhor, qual é a sua avaliação sobre o racha do PSDB nesse segundo turno, e se o senhor planeja apoiar o João Dória em São Paulo? Olha, eu não vou meter a minha colher em problemas partidários. Eu assisti, vi, mesmo hospitalizado, a campanha do senhor Geraldo Alckmin. Não sou aquilo relatado naquelas inserções. Longe disso. Calônias. Gente do próprio partido dele ligou para mim e não concordava com isso. Quanto mais ele me atacava, mais ele caía. Então, lamento que o senhor Geraldo Alckmin tenha se enveredado nesse lado. Mais de uma vez, o senhor Felipe Cardoso disse que, em haver no segundo turno, ele votaria no PT. João Dória, onde nós conversamos rapidamente por telefone. Tem dois candidatos lá, o outro do PSB, França. Recomendei, não dê ordens, não sou um capitão nessa hora, até porque o Major Olímpia aqui seria meu superior. O que eu recomendei a São Paulo é neutralidade. Se alguém quiser, a joia, se o presidente quiser apoiar o outro, sem problema nenhum. é a mesma coisa o Major Olímpia. Mas não queremos agressões para o outro lado. Afinal de contas, não é esse o nosso DNA. E aproveito a oportunidade de cumprimentar a Joyce aqui e cumprimentar a Janaína Pascoal, as duas mais votadas do Brasil. Cumprimentar o meu filho Eduardo, é machista, né? Cumprimentar o meu irmão Hélio Negão, o deputado federal também, mais votado no Rio de Janeiro. Eu conheço o Hélio, subtenente do Exército brasileiro há mais de 20 anos. convidei-o para disputar uma cadeira de deputado federal. Ele olhou para a minha cara quase que na crimejando. Aceitou o desafio. Cumpriu tudo aquilo que eu orientei. Afinal de contas, eu tenho experiência política. Ele não tem. Cumpriu a risca e a partir de agora, ele é um passarinho que está voando. Mas com muita responsabilidade, sabe que muita coisa atrai em sendo o mais votado. Pedir para ele muita serenidade, muita ponderação, que tome cuidado com o seu mandato, porque ele agora é um pedaço de mim, é o meu irmão. É o meu irmão que demorou um pouquinho mais para nascer. Mas aqui não é o negócio. Sexta pergunta, CBN, Bárbara Baião. Candidato, boa tarde. Essa é a primeira eleição comparada às recentes do país, que os dois candidatos que foram no segundo turno tiveram que ir à TV logo no primeiro dia de segundo turno, garantir que vão respeitar a Constituição. Queria saber o que o senhor acha dessa campanha, se realmente é uma campanha dentro da normalidade. Olha, eu não propus constituinte, eu não propus montar no plano de governo, nem eu falei. Terceiro, se falaram, vou estar na minha conta. A questão do décimo terceiro, o vice falou que a estrutura remuneratória no Brasil é uma jabuticaba, citou o décimo terceiro e em nenhum momento ele falou que ia acabar com o décimo terceiro. Ele até ontem teve uma ideia brilhante, procurou o Paulo Guedes e falou de estender o décimo terceiro para quem ganha a Bolsa Família. E quando chegou o meu conhecimento, de imediato eu falei, o recurso virá no combate à roubalheira, à fraude que existe no Bolsa Família. Então, parabéns ao general Morão da propositura pelo décimo terceiro. para quem ganha a Bolsa Família sem criar nova despesa, muito pelo contrário. Eu acho que a economia será muito maior que os dois bilhões e meio que seriam gastos aproximadamente que o pagamento do décimo terceiro. saem dele. TV Globo, Arim Peixoto. Boa tarde, candidato. Melhoras, espero pela sua breve recuperação. Queria fazer rapidamente duas questões. O senhor, se for eleito no dia 28, já vai ser eleito sabendo o tamanho do Congresso e o tamanho da sua bancária. O senhor sempre diz que não vai negociar no Toma Lá da Cá. Eu queria saber como é que o senhor vai fazer para aprovar os seus projetos com uma bancada que é um pouco mais de 10% da Câmara dos Deputados. E a segunda questão, hoje tem uma notícia de que a Polícia Federal desarticulou um plano de uma organização criminosa que pretende explodir prédios públicos. Enfim, acho que o senhor deve ter lido. O senhor vai endurecer as leis contra esse tipo de organização? Vai elevar essa organização a um outro nível? Como, por exemplo, enquadrá-las na lei antiterrorismo? Obrigado. Duas questões. Há quatro anos eu decidi sozinho disputar a presidência. Qual seria o plano? Sem recursos, sem e-mail, sem televisão. Poderia chegar lá. E comecei logo depois a pensar como governar o Brasil. É igual um casamento. A pessoa casa e as condições para manter o casamento. não é fácil. No meio do caminho, entre outros, apareceu o deputado Onyx Norenzoni. Começamos a fazer reuniões com 20 e 30 deputados. Foram as oito reuniões em Brasília. Colocavam o nosso plano na mesa. O que fazer para atender regiões do Brasil, alguns estados, tipo de bancada como do agronegócio, bancada evangélica, bancada católica, bancada do turismo, bancada da segurança. e a aceitação foi excepcional. Sempre falava com eles. O nosso prestígio estava embaixo. Se nós quisermos continuar fazendo a mesma coisa na base do Tomalá Dakar, será o fim do Brasil. Temos que fazer de forma diferente. E assim foi feito. Juntamos aproximadamente 120 parlamentares. Uma semana antes das eleições, primeiro turno, me procurou a senhora Tereza Cristina, deputada federal pelo DEM de Mato Grosso do Sul, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Trouxe o manifesto onde os 160 e poucos parlamentares hipotecavam. Já no primeiro turno, apoiam o nosso trabalho. O meu compromisso com eles, que era... a senhora 13 Obrigado.